da câmera lenta ficou bom galera beleza seja bem vindo ao canal galera eu vi um rapaz fazendo na internet aí gostei da dica pegando goiaba vou pegar outra fruta aqui da bahia e fazer essa mesma ideia vem com um vídeo para nós a gente vai cortar com a naquita pessoal já fiz o corte aqui nesse caso aqui estou cortando em quatro né interessante tem que ser uma garrafa resistente esse se merece o like galera eu vou furar aqui para a gente passar a linha a nossa invenção aqui já está pronta o Guadaívo teve até uma ideia melhor foi colocar essa peça que sobrou aqui na obra aqui né e então ó show de bola aqui a gente tem também galera ó é essa essa vara aqui que é de pintura então a gente vai já tem aqui ó vamos colocar ela aqui ó vamos colocar ela aqui agora lembrando que está sonada a obra aqui né pessoal então a gente vai encaixar aqui ó e a gente vai fazer dessa forma botando duas linhas galera porque é muito forte olha que beleza e é isso aí agora vamos para o experimento aqui para a gente a fruta que a gente vai tirar inscreva no nosso canal deixa o seu like e estamos juntos agora galera esse aqui a fruta que a gente vai tirar é a manga aí pessoal ó então será que vai dar certo? vamos ver vamos ver como a gente vai conseguir pegar a manga ó galera ó a manga aí galera pega a manga aí meu jovem olha que manga beleza pessoal olha vamos tirar outra calma olha que beleza galera mais uma manga hein pega a manga aí meu jovem meu cameraman e galera ó inscreva no nosso canal deixa o seu like e boa dica aí para pegar a manga tem outras frutas aí pessoal ó show de bola hein é assim que tira a manga não ensina aí Adail como é que tira a manga vou ensinar você a tirar a manga só uma vez ee 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 calma aí vai praticar a manga espera aí tem a cena não né tem a cena não né tem a cena não né pega outra cola que você quer aí tem a cola aí vê aí eu quero a madura eu quero o velho não tem velho aí vê aí a cola vê aí a coelha de um gavião vê aí a coelha que você quer calma aí você ta cutucando e o negócio tem que tirar já ta escolhendo demais cara calma aí olha ali ó aquela lá eu quero aquela lá ó essa aqui ó aquela lá na frente eu quero e daí aqui ó ó espera aí que eu vou tirar você não sabe não ele não é aprendiz ainda tamo ai a banda espera aí espera aí essa não eu quero aquela lá ó tem uma ali ó tem uma ali ó não 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 deita é não tem uma ali ó isso garoto espera aí que eu vou tirar agora velho nossa olha a cena ele aí ó eiii não tem a cena não hein vai de baixo eu tenho que esperar rapaz ai que beleza pronto não não Tchau, tchau.